Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está fixando vídeos lá dentro do TikTok Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para você estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o TikTok aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até a minha conta aqui E aqui dentro da minha conta vai ter alguns vídeos e entre esses vídeos vou selecionar um deles Logo após isso vou vir até os três pontinhos que tem aqui embaixo Vou procurar pela opção de fixar, aperto onde tem fixar, logo em seguida saio daqui onde vai estar o meu vídeo E vai aparecer essa opçãozinha vermelha aqui com o nome fixado logo após isso Então a partir desse momento você já vai ter fixado aquele seu vídeo aqui dentro do TikTok Então é uma função e uma configuração muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E aí